O ônibus customizado com uma biblioteca itinerante passará cinco dias no bairro Tirol e mais cinco no bairro Petrópolis, em Natal. O projeto Livros nas Praças, há mais de dez anos, incentiva a leitura e a literatura em várias cidades do Brasil. O projeto é federal em parceria com o Ministério da Educação e conta com o apoio de empresas privadas das cidades que recebem o ônibus itinerante. Isso é feito através de parceiros, que são colaboradores, que nos ajudam, nos apoiam, junto com o governo federal, o Ministério de Cultura. Esses acervos são conseguidos alguns por doações, por editores, alguns autores que fazem lançamentos de seus livros e querem divulgar. Nós temos parcerias também com algumas feiras literárias, fazemos a compra também de alguns livros. As pessoas que chegarem à praça terão a oportunidade de, além de conseguir empréstimos gratuitos de até dois livros por vez, aproveitar um espaço lúdico oferecido para crianças, tornando o ambiente ainda mais convidativo. Sávio Ortega é natalense e um dos monitores que se integrou ao projeto na capital. Para ele, uma oportunidade de ganhar experiência profissional. O projeto me auxilia porque eu sou um futuro professor, então eu tenho que começar a ter essa experiência com crianças. Então até a linguagem eu tenho que me adaptar para conversar com elas, para apresentar os títulos, que são variados. São mais de dois mil livros distribuídos nessas prateleiras dentro do ônibus customizado. Livros de todos os gêneros, para o público infantil, infanto-juvenil e adulto. Além disso, um espaço exclusivo para pessoas com deficiência visual. Thales Silva é pai de Vicente de quatro anos e estava passando pela praça quando viu o ônibus customizado. Ele aproveitou a oportunidade para levar o filho para conhecer o espaço e se divertir. Eu achei muito bacana e interessante. Fiquei feliz em saber que é algo que está a disposição da população e rodando o Brasil, né? Maria Helena Franco, de três aninhos, gostou tanto do projeto que já é a segunda vez que visita a biblioteca na praça. Dessa vez, ela foi devolver o seu empréstimo e escolher o novo exemplar que levará para casa. Gostei. Aí tem esses livros legais que eu gosto e eu gostei daqui. Eu achei muito demais e muito legal. E vai levar para casa qual? O livro? É Turma da Mônica e também tem o Cebolinha, a Robô e o Cascão e a Magali. Todos estão convidados para vir conhecer o nosso projeto, que está aqui pela primeira vez em Natal. Esperamos que voltemos outras vezes. E vocês estão muitíssimos convidados para conhecer esse projeto lindo de literatura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí